O cheiro do teu perfume Se já o perdi de vista Não achei rastro nem pista Somente o tempo irá encontrar Acho que não adianta Correr atrás desse amor Quem era ele estivesse Perto desse meu olhar Meu sonhar, meu viver Teu cheiro em outra pessoa E o meu pensamento em você Impossível te esquecer Te esquecer Teu cheiro em outra pessoa O meu pensamento em você Impossível te esquecer O cheiro do teu perfume Gosto de uma saudade Nunca há vontade em te ver Mas não vou te procurar Acho que não adianta Correr atrás desse amor Se já o perdi de vista Não achei rastro nem pista Só mesmo o tempo irá encontrar Acho que não adianta Correr atrás desse amor Quem era ele estivesse Perto desse meu olhar Meu sonhar, meu sonhar Meu sonhar, meu viver Meu sonhar, meu viver Teu cheiro em outra pessoa E o meu pensamento em você Impossível te esquecer Te esquecer Teu cheiro em outra pessoa E o meu pensamento em você Impossível te esquecer Impossível te esquecer Meu amor Impossível te esquecer Amém? 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 Obrigado.